What's up gang! Meu nome é Ruben e fins a mais um vídeo no canal. Estamos aqui com mais um vídeo a começar e hoje estamos a começar um vídeo completamente diferente como vocês podem ver pela qualidade. Eu estou a gravar com a minha camera, peraí, eu vou-vos mostrar uma foto de como é que eu estou neste momento. Eu vou tirar a foto e vou-vos pôr na edição, ok? Resumidamente, eu estou assim. E acontece que é chato. Porquê? Gravar com uma camera implica... 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 implica operar a camera. E eu o sei a operar uma camera. Eu gosto assim, uma coisa mais dark, uma coisa mais preta, como está. A focar. Vocês vão ver muitas vezes o desfocado. Desfocado? Desfocado, meu! Isto parece muito o vídeo que nós vamos gravar hoje, meu. Que é erros de digitação. Só que neste caso eu sou burro e não sei a falar, não é digitar, meu. Pois é, hoje vamos ver a digitação da outra página que encontrei no Twitter. Eu passo muito tempo no Twitter. Mas desde já quero agradecer ao Bayern por me ter dado uma felicidade e à noite por ter sido campeões. Força Bayern. Para quem não sabe, eu sou alemão e gosto muito do Bayern. Prefiro Dortmund, mas também gosto muito do Bayern. Principalmente desde os últimos anos. Mas já acontece que... Gravar com uma camera, como eu estava a dizer, é chato. Porque... Tem a camera e a camera. E eu. E mais nada. Não há ninguém atrás da camera. E costuma... Devia de haver alguém atrás da camera. E hoje vamos estar a ver... Erros de digitação. Que para quem não sabe é muito brutal. Ver as pessoas a conversar e enganarem-se a escrever. Eu não gosto de quem se engana a escrever. Mas não é enganar a escrever por causa do correto. Ou é enganar a escrever porque é burro. Ok? E escreve face com s. Isso é sempre burro. Vamos começar com o primeiro. Então... Eu tipo... Fiquei com 4 pessoas. E namorei a 2 peças. Não sei bem. E que é? Estão a olhar para o outro. Não está? Estão a olhar para o outro. Os meus vizinhos voltam. Desculpa. Se namorou. E correu mal. Pode-se dizer que namorou com duas faces. Mas ficou engraçado. Porque as pessoas podem se dizer isso. Mas fica muito engraçado. Porque a pessoa fica tipo com o pé na peça. E na peça. E na peça da peça. Na peça da peça. Boa tarde amigão. Cara. Sou aluno do curso. Estou com um problema. Estou meio que atrasado nas aulas. Quase uma semana de atraso. Queria saber se estou perdendo algum conteúdo. Ou estar atrasado. Boa tarde. Para de transar nas aulas. Mas não tem problema. Fica tudo gravado. Só que... Foca aí. Para de transar nas aulas. Deus genial. Mano. Imagina o que é que é. Um bom professor. Tipo de matemática. Porque ninguém gosta das pessoas de matemática. Eu nunca gostei. Só gostei de uma professora de matemática. E foi porque cheguei até a correr com ela. Imaginem tipo. O vosso professor. Neste caso. Vamos ao português de Portugal. E vai falar-se assim. Para de f... As aulas. Caramba. Burro da merda. Vais reprovar. Ou vais com a c... Ou se lhe dá... Doutor Alexandre. Bora. Doutor Alexandre. Vou transar um pouquinho. O que é que tem o vosso correto? O que é que tem o vosso correto? O meu correto não dá estes problemas. Só se vocês escreverem muito transar. É que ele vai estar sempre a mudar para transar. Vou transar um bocadinho hoje. Deve chegar em umas 9h30. Ok. Não esqueçam de usar camisinha. Perdida-se. Não, mano. Eu não tenho maturidade. Eu parto o barrigo com essas merda. What's up? Outra vez. Oi. Ainda tem algum gatinho? Quem é? O seu cozinho nasceu no Facebook. Ai, mano. Se fosse no Instagram. E não acreditava que foi alguma falta do cu. Eu ia dizendo. Vendo gatinho. Você deixou cair um cabelo no meu pau. Meu Deus. Pão. 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 Pão para pau. É f... Pão para pau. É f... Acho que já me aconteceu a mim. Eu acho. É provável. Porquê que eu li isto primeiro? Até hoje não sei a diferença entre o retângulo e o paraplástico. É f... É f... É f... É f... É f... É f... Olá, One-san. Podemos conversar? Claro. Ah, One-san. Pode-me falar quantos anos ela tem? É que eu não perco o meu tempo com crianças. 16 anos. Dois anos mais velha que eu. Então tchau. Não vou perder meu tempo com criança. Pão. Pão. De engraçado a vagabunda. Por que não vai tomar no seu currículo? Ah, currículo. Cu. Trouxa. Tais muita trouxa. Estavas a mandar ela vir. Quaralha é burro. Não tenho essa de suor masculino nos olhos, não. Eu assumo. Cheirei mesmo. Cheirei meu pau. Sou muito estúpido. Calma. Quebrei todo, foda-se. Amigo, se conserte então. Conserte. Foda-se. Sou Adalberto. Adalberto, ela me diz que eu não vou fazer TV para Adalberto. Um BM. Você bota bem. Está bem? Meu Deus, reta. Eu boto bem. KKKKK. Ih, rapaz. Ele queria dizer que você bota bem. Ele quis. Porque tem um BM. Vamos ficar por aqui, maldinha. Atira, bota-la onde para o chato. Vamos ficar por aqui. Porque hoje já chega desta porra. Porque eu tenho mais coisas para fazer. Hoje eu vou acabar o vídeo porque. Eu já me gravo há muito tempo. Mas é porque eu tenho focado num projeto muito grande. E se der certo vai ser muito bom. Mas é um processo demorado, ok, maldinha? Então ando um bocado focado. Mesmo fora de brincadeiras. Não ando muito atento ao YouTube. Nem às redes sociais. Nem ao Matelmol quase ando nele. Quer dizer, ando para tratar de negócios. Mas é outro assunto. Mas ando muito focado, maldinha. Portanto, desde já peço desculpa pela minha ausência aqui no YouTube. Eu tenho estado focado no YouTube há uns tempinhos atrás. Até tinha postado vários vídeos. Mas o último foi o da Netflix. Se que vocês deram um apoio de merda. Ok? Seus cabreuzinhos. Um vídeo que me deu trabalho para caralho. Eu escrevi um roteiro. E vocês não deram feedback nenhum, maldinha. Mas também acho que quase ninguém recebeu. Oh caco, caralho. Foda-se. Mas também acho que quase ninguém recebeu a notificação. Portanto. Está tudo bem. Eu por não gosto. Mas. É andado muito focado este projeto. Mas. Se é certo. Tanto aqui no YouTube. O YouTube completamente português. Vai mudar completamente. Quem quiser entrar no game contra mim. Vai ter que investir muito, maldinha. Mas muito. Quase que nunca ninguém investiu tanto numa plataforma. Mas claro. Não estou investindo em YouTube. Estou investindo em outra coisa. Mas claro. Se eu investir nessa coisa. E se der certo. Depois vai ter. O YouTube vai ser o seu assessor. Que eu vou fazer. Então vai ser apenas um complemento para o YouTube. Para eu poder melhorar a qualidade aqui dos vídeos. E para poder ter outras coisas. Mas eu não quero dizer o que é. Porque eu nunca costumo revelar as minhas projeções. Antes eles estarem finalizados. Mas eá guys. Espero que vocês tenham gostado. Eu termino o vídeo por aqui. Já eu trouxe o microfone para aqui. Para gravar com o microfone. Porque o microfone de uma camera nunca é bom. E é melhor estes microfones. Certo. Portanto. Chupem uma p****. Estou a brincar. Deixem o vosso gosto no vídeo. Apoiem. Deixem like. Comentem. A sério. Comentem. Por favor. Comentem. Nem que seja um pênis. Um ponto L ponto. Uma p****. A dizer que eu sou bonito malta. Qualquer coisa. Comentem qualquer coisa. Deixem lá aqui. Partilhem nas vossas redes sociais. Todas mandem aos vossos amigos. Primos. Vizinhos. Catos. Tios. Tiktok. É assim que os podcasts falam. Eu acho que vou abrir um podcast. Eu gostava muito de fazer um podcast. Falar com a minha voz. Assim que as meninas adoram. Quando eu digo. Are you lost baby girl? Oh. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Ai o cego viado. Tchau. 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 Tchau.